E a gente começa também trazendo informações do setor policial. Aquele caso do rapaz, do homem assassinado com 14 tiros. Primeiramente foi divulgado 14 tiros, né? Ainda tem algumas controvérsias, mas pelo menos 14 tiros. Francisco Gutenberg, casado, pai de três, tem três filhos, né? Um jovem, um adolescente e outros dois já adultos. Francisco Gutenberg saiu cedo de casa, parou em um ponto de ônibus e foi surpreendido por um atirador. Pelo menos 14 tiros foram efetuados em direção a Francisco Gutenberg. Todos a queima-roupa, curta distância, sem chance nenhuma de defesa. Um crime brutal que chamou a atenção aqui de todos os três laguenses e logicamente ganhou grande repercussão. No primeiro momento, o que se dizia? Que Gutenberg, um homem conhecido no bairro, conhecido na sociedade, casado, religioso, não tinha nenhuma desavença. A princípio foi isso divulgado. Ele teria sido confundido, ou pelo menos apontado. Vamos colocar dessa forma. Ele teria sido apontado por uma mulher como um possível... É até forte falar isso. Mas essa mulher o acusava de estupro. A nossa equipe de jornalismo apurou o seguinte. Que no dia em que Francisco Gutenberg foi assassinado, pessoas relataram ter ouvido uma mulher dizendo ao telefone o seguinte. E isso foi uma apuração feita pelo nosso time de jornalismo. Uma mulher teria dito logo depois que Gutenberg foi assassinado que... Olha, talvez tenha sido ele. Eu acho que foi ele. Mas não tenho certeza. Então por isso se ventilou a hipótese de Francisco Gutenberg, lá do Ipacaraí, ter sido assassinado por engano. Por que por engano? Porque até mesmo a mulher que teria dito ter sido abusada sexualmente por ele, não tinha certeza. Ela não tinha certeza de quem era, ou de quem é, ou quem é o homem que abusou sexualmente dela. Ela teria apontado Francisco Gutenberg como sendo o seu agressor. Mas tinha dúvidas. Nós vamos trazer para você imagens que foram divulgadas pela polícia civil do atirador. No momento que ele chega no local para matar friamente Francisco Gutenberg. Casado, 53 anos, pai de três jovens. Um ainda adolescente, jovenzinho, outros já na fase adulta, já adultos. E a polícia diz o seguinte, Gutenberg não foi assassinado por engano. Ele era o alvo. Francisco, ele era o alvo do atirador. Só que o atirador tinha se recebido a informação que Francisco tinha abusado sexualmente de uma parente dele. Só que também foi apurado um local que nem ela tinha certeza que ele era o agressor. Ela acreditava, achava. E nesse diz que me diz que, nesse acha ou não acha, Gutenberg então foi assassinado a caminho do trabalho com 14 tiros efetuados a queima-roupa a curta distância, sem chance nenhuma de defesa. Tem novidades nesse caso, que completa agora uma semana. Quatro pessoas da mesma família foram detidas pela polícia civil. Veja a matéria completa agora da coletiva de imprensa e imagens exclusivas, inclusive quando o atirador chega lá no local para tirar a vida de Francisco Gutenberg. Você vai ver a cobertura completa agora e a matéria muito bem produzida pela minha querida Kelly Martins. As prisões dos suspeitos do homicídio foram realizadas na segunda-feira pela equipe do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Quatro pessoas foram presas temporariamente pela morte do trabalhador Francisco Gutenberg Vieira, de 53 anos, executado com 14 tiros, enquanto aguardava o ônibus para ir para o local de trabalho. O crime ocorreu no dia 21 de dezembro e, ao completar uma semana, delegados da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizaram uma coletiva imprensa para repassar os detalhes das investigações. A principal hipótese era de que Francisco tinha sido morto por engano, após uma mulher o acusá-lo de violência sexual. Tios e sobrinhos dela teriam então se vingado e planejado o assassinato de Francisco. O delegado destaca como os suspeitos foram identificados. Logo que aconteceu o crime, já apareceu informação de que a vítima estaria sendo ameaçada porque estava sendo acusada de um estupro, o que causou estranheza, que nós procuramos essa provável vítima do estupro. Por dias não a localizamos. E aí, durante algumas informações seguintes, tudo deixava aquilo que poderia ter esses familiares dela envolvidos. Nós conseguimos, no dia de ontem, depois de representarmos pela prisão temporária dos quatro, localizá-los e prendê-los. E aí a gente percebeu que realmente a motivação seria essa e que teria envolvimento dessa suposta vítima do estupro. A mulher que supostamente alega ser vítima de violência sexual está entre os presos. Ela tem 41 anos. Além dela, outras duas mulheres de 30 e 28 anos e um homem de 25 anos também estão na lista. A mulher que diz ter sido violentada morava na mesma rua da família de Francisco. E sustenta que ele teria invadido a casa dela em uma madrugada, após retornar do trabalho. As outras pessoas envolvidas com o homicídio teriam visto esse fato e passaram a fazer ameaças contra Gittenberg. A polícia civil confirmou que a vítima contou para alguns amigos que estava recebendo ameaças pelo suposto crime de violência sexual. A arma utilizada para matar Francisco foi uma pistola 9mm, que até o momento não foi encontrada pela polícia. Apesar das ameaças, a vítima não procurou a polícia. A mulher que alega ter sido violentada também não registrou boletim de ocorrência e agora deverá passar pelo exame de corpo de delito. Os quatro presos possuem passagens pela polícia por violência doméstica e agressão. A vítima do homicídio não tinha nenhum registro policial. A polícia descarta que Gittenberg foi assassinado por engano, mas segue investigando a denúncia de estupro. Vamos identificar a participação de cada uma dessas pessoas presas, também procurar saber se existem outros envolvidos, até porque a arma do crime não foi localizada, e esclarecer a participação de cada uma dessas pessoas, concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito em uma bicicleta deixa o local. É o mesmo momento em que a vítima foi assassinada. O vídeo revela que o suspeito foi quem teria executado Francisco e foi uma das provas para a prisão. Olha, eu acredito que não foi por engano, não. Talvez essa acusação de estupro contra essa vítima do homicídio possa ser infundada. A gente tem que agora investigar também esse estupro, né? Mas a vítima não foi morta por engano. Ela era o alvo correto, talvez não seria o autor desse estupro. Mas a vítima não foi morta por engano. Não foi morta por engano. Tchau.